Olá pessoal, hoje nós vamos entender direito sobre a regulamentação da inteligência artificial no Brasil e como será direcionado o trabalho de uma comissão de juristas responsável por elaborar um substitutivo aos projetos de lei que propõe um marco legal para o uso dessa tecnologia no Brasil. Nosso país ainda não conta com legislação específica que regulamente o uso dá também chamada pela sigla IA embora já tenhamos a 13.709 de 2018 que é a lei geral de proteção de dados pessoais e a lei federal 14.129 de 2021 popularmente conhecida como lei do governo digital. Também contamos com projetos de lei em discussão no Congresso Nacional. Um deles, o PL 21 de 2020, já foi aprovado na Câmara dos Deputados e foi instalada no último dia 30 de março a comissão de juristas sobre a qual mencionei. E entre os 18 integrantes, três deles estão aqui conosco. O presidente dessa comissão, o ministro Vilas Boas Cueva, ministro da STJ, a quem eu agradeço desde já a participação aqui no Entender Direito, ministro. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de esclarecer o nosso trabalho na Comissão de Juristas do Senado. Nossa outra convidada é a doutora Laura Schertel Mendes, professora da Universidade de Brasília e ela é relatora dessa comissão de juristas. Doutora Laura, muito bem-vinda ao Entender Direito. Muito obrigada pelo convite. Nosso terceiro convidado é o advogado e professor Fabrício da Mota Alves, conselheiro no Conselho Nacional de Proteção de Dados e membro dessa comissão. Doutor Fabrício, muito bem-vindo ao Entender Direito de hoje. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Eu começo com uma pergunta direcionada aos nossos três convidados de hoje. A gente sabe que o mundo está passando por movimento de virtualização constante. A adaptação do direito a esse mundo virtual tem sido um grande desafio. Eu gostaria de começar pelo senhor ministro Cuevo, por favor. Tem sido um enorme desafio. A tecnologia tem se desenvolvido muito rapidamente e o direito de ter respondido a isso da melhor maneira possível, mas nem sempre a ponto de se antecipar as consequências daquelas tecnologias novas. Um exemplo de uma resposta adequada foi a adoção entre nós da Lei Geral de Proteção de Dados, como referida há pouco. E agora a inteligência artificial traz imensos desafios, porque como é que vamos tratar das ferramentas que afetam o nosso dia a dia já e que no futuro ainda terão uma repercussão maior ainda. Doutora Laura, estamos realmente correndo aí atrás do direito, está correndo atrás de acompanhar essa tecnologia, essa movimentação constante? Com certeza. A inovação tecnológica, ela traz muitos benefícios, né? E muda muito o ambiente no qual a gente vive, traz novas oportunidades e também traz novos riscos. Então, o direito, ele sempre tem que correr atrás, como você muito bem colocou. Junto com essa inovação tecnológica, a gente também tem uma inovação no próprio direito, uma inovação na interpretação dos tribunais, uma inovação também legislativa. Então, a LGPD, como o ministro mencionou, o próprio Marco Civil da Internet, são exemplos dessas leis que buscaram, então, também regular esse novo ambiente digital. E eu acho que o Brasil, ele está à frente aí, tem uma cultura e uma tradição muito interessante de regulação de novas tecnologias. Doutor Fabrício, a sua opinião? Concordo. Eu vejo que me parece bastante natural que a sociedade sempre seja a primeira a experimentar as novidades da tecnologia. E o direito, por razões próprias da nossa própria democracia, acaba sendo um vetor de acomodação e de previsão para a contenção de riscos e contenção de problemas que são experimentados na própria sociedade. Dentro desse ambiente, o próprio judiciário ganha um papel extremamente importante na medida em que ele acaba sendo, muito embora talvez não seja o esperado, acaba sendo o ambiente que acomoda a ansiedade por novas regulações e a necessidade de conformar e adequar os problemas que a tecnologia acaba trazendo em função do uso deliberado e muitas vezes indiscriminado. Então, o judiciário tem esse papel e o ministro aqui presente talvez seja uma das maiores expressões no equilíbrio dessa decisão entre o que a legislação ainda não alcança e o que é necessário fazer para conter os excessos que a tecnologia promove na sociedade. E falando nisso, o Brasil está tentando avançar. Como nós citamos no começo da nossa conversa, o Brasil não tem legislações específicas que tratem estritamente da inteligência artificial. E para contribuir para a elaboração de um normativo, foi criada a Comissão de Juristas. Ministro Cueva, gostaria de então ouvir do senhor, o senhor que preside esse grupo. Poderia nos contar quais as estratégias de trabalho para a condução dos debates entre os integrantes? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho então sobre a comissão, quem a compõe, enfim, como é que serão direcionados os trabalhos. Essa comissão, na verdade, foi criada por uma iniciativa do presidente do Senado ao lado de duas outras comissões de juristas que vão debater temas diferentes para, no nosso caso, dar andamento a um processo legislativo que já se iniciou na Câmara dos Deputados com aprovação de projetos de lei que serão analisados por esse grupo de 18 juristas, composto de especialistas de várias áreas, direito civil, direito da proteção de dados pessoais, profissionais que têm contato com o desenvolvimento de novas tecnologias e que poderão receber o máximo de informações possíveis, ouvindo a sociedade, como a gente pretende, através de audiências públicas e um seminário internacional, de modo a fornecer aos senadores subsídios para a elaboração de um substitutivo àqueles projetos de lei aprovados na Câmara dos Deputados. Naquela ocasião, na Câmara, também já houve um longo processo de debate com audiências públicas. Agora, nós pretendemos complementar e aprofundar esse debate de modo que seja possível fornecer aos legisladores o quadro mais atual e mais profundo possível sobre a matéria. Uma matéria difícil, complexa, que traz muitos desafios éticos, porque no mundo inteiro já se debate sobre a própria conveniência ou não de regular a inteligência artificial no Brasil. Esse estágio, esse limiar já foi superado com a aprovação desses projetos, mas agora se trata de saber qual a extensão e alcance dessa regulação. Esse grupo de juristas vai procurar processar toda essa informação e oferecer, então, aos senadores uma minuta do que seja razoável. Estão previstas audiências públicas, onde é que quem nos acompanha agora pode ficar sabendo aí das datas e tudo, o endereço, o site, o site do Congresso. Eu acho que a relatora, a professora Laura, pode falar mais sobre isso. Por favor, doutora Laura. Então, eu queria saber mais ou menos a agenda de audiências públicas para os interessados acompanharem. Maravilha. Temos uma página, a comissão agora tem uma página no site do Senado Federal. Nessa página consta o regulamento, o plano de trabalho aprovado, os eixos temáticos. Esses eixos eu acho que são interessantes. Esse plano foi aprovado na quarta-feira, no dia da instalação da comissão. E são quatro grandes eixos temáticos sobre os quais nós vamos nos debruçar. E exatamente também são os eixos que vão estruturar essas quatro audiências públicas. Então, o primeiro grande tema é exatamente como e por que regular conceito e aspectos sociotécnicos da inteligência artificial. Acho que essa é uma pergunta basilar. Como e quais técnicas legislativas e quais técnicas regulatórias devem ser empregadas? O segundo grande eixo é exatamente os impactos da inteligência artificial. Quais são os seus benefícios? Qual é o seu contexto econômico-social? E quais são os seus riscos? Nós sabemos que também há uma série de riscos, como o da discriminação, a autodeterminação. O terceiro grande eixo são direitos e deveres, por exemplo, a questão da transparência. E há uma série de outros, por exemplo, o próprio direito à explicação. Então, há uma série de direitos que a gente gostaria de debater, que já são debatidos no mundo todo. E o quarto e último grande eixo temático é exatamente a discussão sobre fiscalização, sobre governança e sobre todo um quadro de discussão também sobre responsabilização. Então, as audiências discutirão esses quatro grandes eixos. E nós, inclusive, pedimos durante, já no momento da instalação, abriu-se o prazo, então, para que toda a sociedade possa contribuir. E esses eixos foram estruturados dessa forma, para que atores dos mais diversos setores, como o setor privado, setor público, entidades civis, possam contribuir. E a gente gostaria muito de obter contribuições multidisciplinares, porque esse tema impõe um grande desafio exatamente em razão dessa multidisciplinaridade. Então, nós podemos passar aqui no programa, no final, o site, também o e-mail, com o cronograma da comissão. Então, tudo isso consta no site da comissão, no Senado Federal. Perfeito. Agora com o doutor Fabrício. Doutor Fabrício, o grupo, essa comissão de juristas, o grupo vai trabalhar, entre outras circunstâncias, com base em projetos de lei já existentes e que estão em tramitação no Congresso Nacional acerca do tema. Isso, fala um pouquinho sobre esse trabalho aí. Isso, o assunto já vem sendo, como o ministro bem colocou, debatido. A Câmara dos Deputados promoveu realmente uma ampla discussão sobre o tema, chamando também especialistas, representantes da sociedade civil, dentro do seu ambiente no processo legislativo democrático constitucional, que diz respeito à iniciativa. Agora o Senado promove um debate, de certa maneira, em fase de revisão do que a Câmara promoveu, com uma visão também de abertura de participação social e democrática, plural, naturalmente, multissetorial, e considerando a necessidade de uma qualificação técnica sobre a discussão. Por essa razão, o presidente Pacheco estabeleceu, em comum acordo com a professora Laura, com o ministro, a criação de uma comissão de especialistas, que são todos membros engajados, que participam dessa discussão, desde o viés acadêmico até mesmo a participação internacional, para promover essa pluralidade e o filtro necessário em relação às contribuições que a sociedade vai estabelecer. Lembrando que, como o ministro bem colocou, a comissão vai subsidiar o relator, que é o senador Eduardo Gomes, ou seja, o processo legislativo continuará o seu curso normalmente, naturalmente, naturalmente, que haverá debates entre os próprios parlamentares, mas a comissão vem para servir de apoio técnico na proposta de discussão desse tema. Ministro Cunhova, os trabalhos da comissão de juristas para propor o marco legal de uso de inteligência artificial devem ser norteados por princípios e garantias dos direitos do ser humano? Essa, de fato, é uma preocupação da comissão? Sim, claro. Obviamente, nós não podemos trabalhar sem levar em consideração o ordenamento e a construção e todos os valores nela consagrados. E também, obviamente, há já uma vasta literatura, estudos, debates que se travam aqui em outras partes do mundo que já procuram, que já praticamente atingem uma certa convergência contra os princípios aplicáveis a utilizar a inteligência artificial, obviamente, o respeito à dignidade do ser humano, uma tecnologia centrada no ser humano, a explicabilidade, a auditabilidade, entre outros valores. Essa convergência de princípios é importante para que haja uma orientação firme para os julgadores em casos futuros, que se apresentem quando houver, por exemplo, um defeito no uso de alguma ferramenta de inteligência artificial. Se um veículo autônomo causar um acidente, quem será responsável por esse acidente? Discussões como essa vão desafiar o Poder Judiciário num futuro breve, imagino, e talvez não seja possível que haja uma regulação completa, abrangente, totalizante da inteligência artificial, mas uma regulação minimalista que contém a princípios orientadores para casos futuros, talvez já seja conveniente e possa ser usada para que não haja uma ameaça muito grande a esses direitos a que você se referia. Doutora Laura, e por que regulamentar o uso da inteligência artificial? Será que há uma questão aí ética preocupante no uso dessa tecnologia? Acho que essa é uma ótima pergunta. Talvez a primeira questão, acho que é importante, que o ministro e o Fabrício já trouxeram, é de que esse processo já se iniciou no próprio Congresso e na Câmara dos Deputados. Então, de alguma forma, essa pergunta do porquê, eu diria que, pelo menos o timing, o Congresso já decidiu iniciar esse processo de discussão, esse processo legislativo. Tanto é que já temos três projetos de lei. Talvez, sob o ponto de vista um pouco acadêmico ou regulatório, por que regular? De fato, hoje se sabe que muitas das aplicações já existentes hoje de inteligência artificial, elas trazem, eu diria, muitos benefícios. Elas, de fato, estão no nosso dia a dia. Como, por exemplo, até mesmo diagnósticos já podem ser feitos por meio de inteligência artificial, na área da saúde, na área do sistema financeiro, a gente já sabe há muito tempo que existe, por exemplo, uma forma de você analisar o risco, né? A inteligência artificial permite uma análise de uma quantidade imensa de dados e o estabelecimento de previsões. Isso ajuda muito a economia, ajuda muito na diminuição de riscos dos setores, eu diria, do setor privado, de uma forma geral. Mas é claro que já há um vasto estudo internacional e também no Brasil mostrando que há riscos decorrentes desse grande, até mesmo dessa dependência de um alto volume de dados, riscos, por exemplo, em relação a vieses algoritmos, que nada mais é do que um risco muitas vezes relacionado à discriminação. Então, às vezes, é possível que, a partir de uma análise de um banco de dados muito, muito, com um volume muito grande de dados, é possível que esses dados, eles tenham dados históricos, eles mesmos já tenham um viés, como, por exemplo, um viés ou de gênero ou de raça, e esse viés, ele pode depois acabar também influenciando nesse resultado dessa decisão. Então, um risco à discriminação, à autodeterminação, há também um risco em relação à correção desses dados, né? Se os dados que entram como input do algoritmo, eles forem equivocados, tiver um erro, o resultado dessa probabilidade será equivocado, né? Então, tudo isso pode influenciar a vida das pessoas, pode, de uma forma bastante impactante ou negativa, eventualmente, e isso, sim, também é objeto do nosso estudo, do nosso debate dentro da comissão. Digamos que a gente já vive sob essa influência, né? De forma indireta, a gente já vive sob essa influência. Doutor Fabrício, o senhor aqui é especialista em proteção de dados. O senhor considera que a lei geral de proteção de dados não seria suficiente aí para regular tais violações? Bom, veja, é importante nós estabelecermos um recorte de aplicabilidade material da própria legislação. A lei geral de proteção de dados pessoais, como o próprio nome sugere, inclusive, ela diz respeito a uma regulação jurídica em torno do uso de dados pessoais. Evidentemente que o uso de tecnologias de inteligência artificial se valem de dados pessoais, mas não somente isso, ela é muito mais ampla do que o uso de informações que digam respeito ao cidadão, que identificam o cidadão. Não há dúvida de que, quando a inteligência artificial sendo utilizada como motor de tratamento de dados pessoais, o impacto ao cidadão é brutal, é muito profundo, de fato. Nós temos ali afetamentos que vão desde a sua privacidade, por evidência, o próprio direito de proteção de dados, que é um direito autônomo também consagrado na nossa Constituição Federal a partir da Emenda Constitucional nº 115, e outras liberdades individuais e civis. Temos o direito de ir e vir, o próprio direito de acesso a serviços públicos e privados, o direito do exercício profissional. Hoje, a inteligência artificial está em todos os ambientes públicos e privados. Então, ela é utilizada e ela pode afetar. Ela é, sobretudo, um instrumento. E, como todo instrumento, se mal utilizado, as consequências são sempre nefastas ao cidadão. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados não serviria para satisfazer a necessidade de proteção do indivíduo em relação a todas as várias dimensões do uso da inteligência artificial. Ela seria e é um vetor importante. Hoje é o que temos, inclusive, uma legislação extremamente nobre, mas, sem dúvida, não seria suficiente. Ministro Coevo, o senhor avalia que será, portanto, desafiadora, de um modo geral, a regulamentação da legislação que trata da inteligência artificial perante a outra legislação, a que protege os dados pessoais. Mas haveria aí uma dicotomia, digamos assim, entre essas duas legislações? Como o doutor Fabrício bem colocou, há campos reservados, embora haja sobreposição entre eles. A inteligência artificial, por definição, trará desafios enormes a qualquer campo do direito e também a proteção de dados. Porque a tendência é que haja um uso cada vez mais indiscriminado de dados pessoais em prejuízo dos titulares desses dados. E, obviamente, a proteção dos dados pessoais será, no futuro, provavelmente muito mais complexa do que já é hoje. Então, sim, mas a pretensão agora desse grupo de trabalho, dessa comissão, não é fazer uma, como eu dizia antes, uma regulação totalizante que preveja todos os efeitos possíveis dos desenvolvimentos da inteligência artificial. Isso seria até deletério o desenvolvimento da inteligência artificial. É fazer uma regulação principiológica que permita que os casos se decidam a seu tempo, de maneira adequada, e que o direito responda ao que vier acontecendo, que nós nem sabemos o que será. Isso é um grande desafio para a comissão, não é? Doutora Laura, por favor, ia falar. E, exatamente, em relação a esse ponto, né, ministro, a gente discutiu, colocou como uma das premissas na nossa primeira reunião, exatamente se debruçar sobre a importância da consistência dessa futura legislação, desse futuro projeto, com as demais leis. Então, acho que essa pergunta vem muito a calhar. É sempre um desafio muito grande, legislativo, e isso já foi uma preocupação durante a elaboração também da legislação da proteção de dados, o ministro e o Fabrício certamente se lembrarão. Você sempre tem que pensar nessa legislação e de que forma ela vai ser consistente com o que já existe, né? Então, a preocupação de que ela dialogue com a própria LGPD, com o Código de Defesa do Consumidor, com o marco civil da internet, acho que essa sempre é uma preocupação muito importante e isso já também já foi colocado, eu diria, em debate na nossa primeira reunião. E também, eu diria que tão importante quanto essa consistência nacional com as nossas normas e, em especial, com a Constituição Federal, também como acho que o ministro colocou esse norte de forma muito clara, muito claro, né? Termos o norte da dignidade da pessoa humana, de todos os princípios constitucionais. É muito importante também a gente se lembrar do debate internacional. Hoje há muito, eu diria que ainda não há uma lei propriamente dita sobre inteligência artificial, todo esse debate ainda está nascendo também ou está em desenvolvimento no mundo, mas há uma quantidade enorme de estudos, é o que a gente chama de soft law também, de documentos que têm princípios e é muito importante para a gente também como país dialogar com todos esses estudos, com todas essas normas, inclusive para que essa legislação seja, digamos assim, interoperável, né? Hoje a gente vive num mundo global, globalizado e, ainda mais com um tema como esse, a gente não pode, de forma alguma, desprezar todo esse desenvolvimento internacional também sobre esse tema. Doutor Fabrício, como eu já falei, né? Eu sou especialista em proteção de dados. Quais seriam os princípios, né? Os principais direitos, digamos assim, que poderiam ou que já vêm sendo violados pelo uso indiscriminado da inteligência artificial e que a gente nem percebe, né? Isso pode estar acontecendo aí no dia a dia e a gente nem percebe. Até antes de responder ao seu questionamento, é interessante a gente observar que nessa discussão sobre os direitos digitais, vamos assim dizer, nós temos uma característica muito interessante porque eles permeiam diversos outros direitos e liberdades. Então, como o digital, como a inteligência artificial, a própria proteção de dados, que muito embora não diga respeito exclusivamente ao digital, ela também afeta o uso de dados pessoais em ambientes físicos. Mas, evidente que o uso massivo é no ambiente digital. São elementos instrumentais da sociedade, a tecnologia tem essa função de servir de instrumento para a consecução de diversas atividades sociais. É curioso observar que há um afetamento em todos os campos, basicamente, todos os interesses do cidadão. Então, como eu mencionei há pouco, direito de privacidade é um direito fortemente afetado pela inteligência artificial. O direito, a liberdade de ir e vir também pode ser afetada pelo mau uso de inteligência artificial, sobretudo nos ambientes de monitoramento e vigilância pública, especialmente no espaço público. Inclusive, há um forte contexto no sentido de não se adotar ou de se restringir demasiadamente o uso da inteligência artificial nesse espaço público e vários outros. Então, nós temos um afetamento significativo. Talvez o rol de direitos e liberdade pudesse ser estendido a toda a sua grande amplitude da Constituição Federal, porque todos os direitos podem ser afetados a partir do mau uso de tecnologia. Isso por uma razão muito simples. Praticamente qualquer serviço, seja no ambiente público ou privado, pode se valer de inteligência artificial. Portanto, o cidadão pode ser afetado em qualquer ambiente onde ele esteja, numa relação privada, na sua seleção para um cargo profissional, na sua seleção para, até mesmo no âmbito de controles mais relevantes públicos. Um tribunal de contas utiliza a inteligência artificial para promover a fiscalização das contas públicas. Por exemplo, o judiciário utiliza a inteligência artificial para a consecução da sua atividade judicial. Então, o afetamento é realmente muito amplo e os direitos são impactados em mesma dimensão. Doutora Laura, e que prejuízos poderiam ser causados diante desse uso indiscriminado da inteligência artificial? Assim, exemplos práticos. Vamos lá. Eu acho que também queria fazer uma... Acho que em relação a essa questão dos prejuízos ou dos riscos, eu acho que vale uma reflexão sobre, talvez partindo do que o doutor Fabrício colocou, de fato os usos são tão amplos e a gente tem, inclusive, usos mais inofensivos e usos que podem trazer, digamos, efeitos dramáticos, como ao afetar a liberdade de ir e vir, por exemplo, um reconhecimento facial equivocado de um suspeito levar mesmo à prisão daquela pessoa. Então, eu acho que um ponto de partida muito importante, que também já está sendo debatido pela comissão, é a questão sobre os riscos e pensar numa regulação também que, leve em conta os diferentes níveis de riscos que a gente tem. Então, vou dar um exemplo, a gente tem, quando você usa um aplicativo de vídeo ou de reconhecimento de imagens na internet, você tem a aplicação de inteligência artificial, eventualmente simples, mas de reconhecimento, por exemplo, de animais, de um gatinho, de um cachorro, e aí você pode ter um, talvez, um nível de risco mais baixo em relação a essa aplicação. Acho que isso também é importante ser colocado. Mas, certamente, quando a gente está falando de uma seleção de candidatos de emprego, candidatos a um emprego, e há, inclusive, alguns escândalos no mundo em relação a isso, de que alguns softwares acabaram escolhendo, por exemplo, para determinados tipos de emprego que, historicamente, são ocupados por homens, alguns softwares acabaram escolhendo, em grande proporção, em muito maior proporção, homens do que mulheres. E é interessante que, nesses casos, inclusive, se mostrou que não só o algoritmo era enviesado, como também ele tinha um grau de erro, um nível de equívocos terrível, a ponto de também pegar as pessoas, ou em grande parte, pessoas que não eram capacitadas. Então, é interessante que, nesse caso do emprego, a gente pode perceber que é um caso bastante dramático, você vai limitar o acesso das pessoas a determinados empregos, a determinados serviços, e isso, seja por equívoco, seja por vieses de gênero ou racial. Então, acho que isso também é um grande problema, e isso, certamente, acho que está na sua pergunta, em relação aos prejuízos e riscos. E eu queria que, só voltar naquele exemplo em relação à prisão, ao reconhecimento facial, me parece que essa área de segurança pública, essa área de vigilância, é uma área que a gente precisa, assim, tomar muito cuidado, tem muito, acho que tem um debate também muito aprofundado em relação a isso, porque o que está em jogo não é apenas a liberdade econômica ou de emprego, mas é a própria liberdade de ir e vir daquela pessoa. Então, eu acho que, quando o Estado emprega toda a sua força, todo o seu monopólio da força, é muito importante que também haja balizas muito claras nesse campo. Então, embora a gente pudesse citar alguns campos importantes, eu acho que, sempre que a gente fala de acesso a emprego, acesso a crédito, e, sobretudo, no setor público, e, em especial, também, o setor, ou toda essa área de investigação e segurança pública, me parece que traz riscos muito sensíveis para o cidadão. E isso, certamente, é preciso que se pense, então, em balizas muito claras para o uso de inteligência artificial nessas áreas. Falando ainda sobre esse viés, ministro Cueva, o trabalho a ser apresentado pela Comissão de Juristas deverá propor a responsabilização dos agentes no caso de danos, de prejuízos causados a outrem? Esse é um dos temas mais controvertidos de qualquer possível regulação sobre inteligência artificial. Na Europa, há uma diretiva de 2017 que já se tentou delinear alguns elementos centrais em sistemas de responsabilização civil para a inteligência artificial, mas mesmo essa diretiva europeia é muito debatida porque os sistemas de cada um dos países membros da União Europeia são muito diferentes, há vários regimes de responsabilização civil, os riscos, esse sistema de gestão de riscos a que se referia agora a professora Laura, é ainda também uma tentativa de antecipar respostas a perguntas que nem foram formuladas, não se sabe exatamente quais os sistemas que poderão trazer mais riscos. Alguns deles já são conhecidos, outros não. Qual o grau de risco também não se sabe, qual o grau de intervenção a sociedade está disposta a aceitar? É necessário ter um sistema de seguro obrigatório para a reparação dos danos, é possível fazer uma reparação integral do dano sempre que houver uso de uma ferramenta de inteligência artificial, é necessário um fundo para que sejam reparados esses danos de forma objetiva, rápida e eficiente ou não. A responsabilidade deve se dar de modo subjetivo ou objetivo, como deve ser a integração do ordenamento na responsabilização dos agentes operadores da inteligência artificial. Deve ser feita levando em conta o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, deve haver um diálogo entre essas fontes do direito, deve-se criar uma personalidade eletrônica, ou seja, a máquina vai ter que ser responsabilizada pelo risco ou pelo dano que causar ou não. Como será isso no metaverso, aquele universo virtual paralelo que estamos prestes a viver em tantas aplicações, são perguntas difíceis para as quais não há respostas fáceis. Em um dos projetos de lei aprovados pela Câmara, já há uma tentativa de criar um regime jurídico especial para a responsabilização das aplicações de inteligência artificial. Um grupo muito significativo de civilistas já fez um manifesto contra essa abordagem por entender que ela, na verdade, não traduz o que o nosso ordenamento já contém como vertentes possíveis para a responsabilização civil. Esse, portanto, será um tema, obviamente, inescapável do trabalho da comissão, mas muito difícil, muito desafiador. Muito árduo esse trabalho a ser enfrentado, né, doutora Laura? Sobre esse ponto aí da responsabilização em caso de danos, de prejuízo, o que a senhora pensa a respeito? Eu acho que esse, eu acredito muito que, como eu comecei também, como a gente falou no começo, de que toda essa inovação tecnológica propiciada pela transformação digital, pela inteligência artificial, ela vai exigir que a gente tenha também inovação jurídica, né, inovação inclusive nas nossas técnicas legislativas. Então, eu entendo que a gente talvez precise pensar em novas formas, talvez para além um pouco apenas, né, de se estabelecer a responsabilidade será apenas objetiva ou apenas subjetiva, me parece que a gente precisa pensar em novas formas de lidar com esse tema. Mas eu queria destacar que esse é um tema ainda muito, a comissão ainda está, acabou de iniciar os seus trabalhos, né, e como o ministro muito bem colocou, eu acho que a gente está no estágio, inclusive, de primeiro fazer quais são as perguntas essenciais, quais são os tópicos essenciais que precisam constar nessa lei, né, como regular, qual que é o objeto, o que precisa estar de toda forma e o que pode ser regulado ainda nesse estágio inicial de desenvolvimento dessa família de tecnologias, né. Então, eu acho que a gente ainda está num estágio inicial, talvez para não começar já a discussão pelo final da responsabilização, mas me parece que a gente ainda está nesse estágio de fazer todas as perguntas corretas e colocar todas essas perguntas, inclusive, tanto para o debate da comissão, mas em especial também para receber a contribuição de toda sociedade sobre essas perguntas, sobre esses eixos centrais. Doutor Fabrício, algo a acrescentar, alguma ponderação a mais? Bom, só complementando bem rapidamente, acho que o ministro e a professora Laura abordaram os principais eixos e tópicos sobre esse tema, mas eu só chamo a atenção para a necessidade de se pensar, até porque faz parte dos eixos temáticos do plano de trabalho da comissão, se pensar no modelo de regulação que se vai implementar. Nós estamos falando em regulação jurídica por perspectiva de construção de uma norma que vai promover essa regulação. Nós temos que pensar sobre quem vai efetivamente aplicar e estimular a aderência a essa norma. Então, estamos falando aqui já de regulação com viés de fiscalização, ou seja, é necessário promover esse debate até para se perceber qual é o intuito da sociedade em relação à aceitação sobre esse ambiente. Há necessidade de se discutir atribuições legais para órgãos que existem hoje fiscalizando outros setores. Eles poderiam abraçar também esse ambiente de fiscalização e regulação em matéria de inteligência artificial. A Europa se discute muito isso. A própria proposta que foi promovida pela União Europeia, ela traz a necessidade de criação de um comitê de inteligência artificial que seria supranacional. Todos os Estados-membros indicariam indivíduos para a composição desse comitê. Desde 2018, né? Cujo propósito é justamente criar uma harmonia de regulação. Talvez seja o caso de se pensar algo no Brasil, mas é um debate ainda, como a professora Laura colocou, que está em fase de questionamentos. O eixo temático é proposto, as questões virão e tentaremos, tanto quanto possível, sob a presidência do ministro e a relatoria da professora Laura, tentaremos trazer algumas respostas para os senadores continuarem o debate. Aproveitando ainda com o senhor, doutor Fabrício, o que seria a chamada opacidade dos algoritmos da inteligência artificial? A opacidade, ela tem uma relação íntima com um elemento que a professora Laura nos trouxe, que é a transparência. Ou seja, a tecnologia, ela é utilizada, existe um afetamento profundo sobre a vida do cidadão e há uma necessidade de haver uma explicação maior sobre como esses algoritmos são desenvolvidos, são implementados, são auditados e são efetivamente questionados. Ou seja, há uma possibilidade de questionamento, há uma possibilidade de se promover um maior entendimento sobre o seu funcionamento. A professora Laura falou sobre o viés. De fato, todos sabemos que há um viés intrínseco, a boa parte desses mecanismos, em função da própria natureza humana. As falhas que são endêmicas ao ser humano são também traduzidas às suas tecnologias. Mas como o afetamento é em massa, é massificado, nós temos que pensar em mecanismos e formas de mitigar os riscos decorrentes do uso massificado dessa tecnologia. Então, é necessário que haja cada vez mais transparência e direitos mínimos assegurados ao cidadão para que ele possa questionar e obter também respostas em relação ao uso da tecnologia. E o senhor acredita, doutor Fabrício, que tornar pública a inteligência artificial usada nos algoritmos não poderia ferir a lei de propriedade intelectual? Esse é um debate muito importante. Eu acredito que temos que criar uma convivência entre diversos direitos. E há direitos que são típicos também da necessidade de uma acomodação social. Então, direitos patrimoniais, direitos econômicos são também direitos relevantes para o desenvolvimento e uma convivência social harmônica. Não podemos privilegiar uma excessiva publicidade em detrimento da propriedade intelectual, em detrimento do segredo industrial, do segredo comercial, porque há uma necessidade de acomodação. Podemos até achar que o excesso de publicidade seria benéfico, mas ele poderá inibir o próprio desenvolvimento de novas tecnologias que também seriam benéficas para o cidadão. Porque, evidentemente, que a propriedade, sendo utilizada de forma correta, ela é benéfica para a sociedade. Então, não podemos pensar que o excesso de publicidade seria uma resposta. Temos que ter uma ponderação bem razoável entre esses tantos direitos que existem na nossa Constituição. Por favor. Em relação a esse ponto, embora de fato seja um ponto ainda muito polêmico, inclusive muito discutido, que está em plena discussão na própria LGPD, né, ministra? Acho que esse é um ponto muito debatido. Mas me parece que esse, inclusive, é o objetivo da comissão, para que a gente possa aprofundar esses temas, aprofundar o debate nesses temas tão difíceis. Então, por exemplo, o direito à explicação, que é o direito que todo cidadão possa compreender por que aquela decisão foi tomada daquela forma. Eu tenho várias formas de executar esse direito, né? Basta uma informação ampla, geral, genérica, ou eu preciso concretizar um pouco mais essa informação para que ele entenda a partir, talvez concretizar como e por que aquela decisão baseada em estatística e probabilidade foi tomada. Então, eu acho que tem nuances nessas discussões, inclusive em relação, também muito ligada à questão do risco que a gente já colocou, né? Será que quando um risco é maior, eu poderia ter uma transparência eventualmente maior? Ou ainda um outro tema muito debatido em relação ao debate dos algoritmos de propriedade do poder público? Será que em relação a isso eu teria uma publicidade ainda maior? Então, eu diria que são perguntas, mas certamente a gente está falando, né, como o Dr. Fabrício muito bem colocou, estamos falando de direitos todos inseridos no nosso ordenamento, eles precisam ser compatibilizados, certamente, mas eu acho que aprofundar esse debate, compreender essas nuances, também será aí objeto de discussão e de análise da comissão. Ministro, Cueva, algo a acrescentar? O trabalho da comissão aí vai durar quatro meses, né? E sobre essa questão... É um enorme desafio, o tempo é muito exíguo e, na verdade, nós vamos ter que procurar assegurar que essa visão seja completa, mas não tão ambiciosa a ponto de querer abarcar todos os possíveis isolamentos de inteligência artificial. Esses princípios a que nos referimos há pouco, transparência, explicabilidade, auditabilidade, eles são centrais para que não haja vieses cognitivos embutidos nos algoritmos que impeçam o livre desenvolvimento da personalidade humana, para que não haja discriminação, para que se evite a exclusão social, para que se evite o favorecimento de grupos ou gêneros ou etnias em detrimento de outros. Já que o senhor tocou nesse ponto aí da exclusão social, né? Há quem afirme, aponte que a inteligência artificial, né, ela exclui os menos favorecidos. Será um trabalho, um ponto a se pensar pela comissão? Essa é a questão. A inteligência artificial é uma metáfora que tem sido usada desde os anos 50 para incluir várias aplicações possíveis das tecnologias informáticas e em algumas são claramente benéficas ao ser humano e a todos os grupos sociais indistintamente. Por exemplo, os diagnósticos médicos hoje já, em algumas modalidades de patologia, são feitos com muito mais precisão e remotamente do que eram feitos antes. Depende do tipo de aplicação de inteligência artificial que se estuda e que se quer. Os princípios vetores da inteligência artificial, no mundo sobre os quais há uma relativa convergência, eles são todos no sentido de evitar qualquer tipo de exclusão social, obviamente, e de qualquer discriminação que possa ser contrária aos princípios de um ordenamento jurídico democrático. Doutora Laura, então, nessa questão que a gente até mencionou, pela velocidade com que a tecnologia muda e também com a ampliação do uso da inteligência artificial, gostaria de ouvir, inclusive vocês três, vocês consideram que é uma legislação que vai precisar de constante aperfeiçoamento aí ou disposições principiológicas e mais subjetivas podem ser criadas de forma a abarcar as novidades futuras? Doutora Laura, por favor, pode começar. Com certeza, eu acho que esse ponto também é um ponto que ainda vai ser debatido, então, e talvez o primeiro ponto que a comissão vai ter que se debruçar, né, a comissão e todo o Congresso, certamente, que é por que regular, como regular e como usar essas técnicas novas. Então, os princípios, nós já sabemos que é uma técnica que você, de fato, você tem normas muito mais, talvez, gerais, né, generalizadas, e que acabam se adaptando a contextos muito diversos, contextos concretos muito diversos. E é por isso que eles também perduram no tempo, talvez de uma forma muito mais marcante do que quando a gente fala de regras muito específicas, né. Mas existem outras técnicas legislativas também que o legislador sempre pode adotar e que são novas, mas que já foram também adotadas em outras partes do mundo, como, por exemplo, estabelecer uma norma que possa vir a ser revisada depois de alguns anos pelo próprio Congresso, ou seja, você ter formas e ter meios para que o Congresso venha a se debruçar sobre aquela matéria logo depois, ou analisar como é que, se aquela regulação deu certo ou não. Então, eu acho que existem outras técnicas e novas técnicas que a gente também pode sempre pensar e colocar aí à disposição do Senado também e de todo o Congresso, da sociedade também, para pensar a respeito. Doutor Fabrício, então a gente tem aí um entrelace, né, do que já se tem hoje, está em vigor hoje como legislação, e a comissão vai pensar sobre isso e também nas demandas que podem surgir. Qual a sua opinião, qual a sua ponderação em relação a isso? Na verdade, eu vou me socorrer das palavras do próprio ministro. Ele já posicionou com muita assertividade que o propósito, talvez o maior desafio dessa comissão, seja de criar uma sugestão de regulação que seja principiológica, que não desça aos detalhes justamente em função da visão de necessidade de atualização da própria tecnologia. E o ministro também colocou, ele poderia até estar respondendo a esse questionamento. Ele até colocou... Com certeza eu quero ouvir, ministro. De forma muito clara. Não podemos ter a ambição de querer antever todos os possíveis cenários. O afetamento está muito além da nossa própria capacidade, até mesmo humana, de enxergar. Inclusive, nos estudos de inteligência artificial, você estabelece níveis de complexidade da própria inteligência artificial, ao ponto que o último nível seria o nível que não nos é nem permitido imaginar qual seria, de tal complexidade que se possa antever. Então, eu penso que o propósito seria de criar regulações principiológicas que abram espaço para detalhamentos pragmáticos e mais céleres próprios, por exemplo, do próprio executivo. O executivo, o legislador pode delegar ao executivo o papel de regulamentação da legislação, que é uma estrutura muito própria de leis técnicas, como nós vemos hoje. Basicamente, todos os serviços e setores regulados possuem essa estrutura. Leis que promovem princípios e regras gerais, diretrizes para o próprio regulador atuar. E o regulador que estabelece os meandros e a modernidade necessária. Isso acontece em todos os setores, na proteção de dados também está acontecendo. E, seguramente, será o debate para se pensar na comissão para os passos futuros também. Então, ministro, gostaria de ouvir o senhor. É, realmente não há consenso sobre todos os aspectos. O trabalho mal começou, instalamos a comissão quarta-feira. Há uma intenção óbvia de evitar que as propostas subsidiem os legisladores na elaboração do substitutivo do Senado, de modo que eles consigam chegar a uma plataforma de temas sobre os quais há consenso mínimo sem criar uma legislação que, de antemão, já fique condenada a se tornar obsoleta rapidamente. Não há consenso, por exemplo, quanto à necessidade ou não de um regulador. O regulador, como é que seria? Seria um regulador para toda a inteligência, um regulador setorial para determinadas aplicações de inteligência artificial. É difícil, realmente, entender como o direito vai reagir à inteligência artificial. Algumas das aplicações de inteligência artificial são inerentemente perigosas, outras menos, os graus de risco variam muito. Se nós olharmos nos últimos 100 anos, as tecnologias inerentemente perigosas que foram sendo introduzidas no meio social, elas receberam respostas do direito a partir de decisões judiciais que criaram jurisprudência, que levaram à mudança legislativa. A mudança aqui vai ser muito mais rápida, mas talvez a gente possa tentar acelerar um pouco esse processo. Mas, se imaginarmos que ele vai ser replicado agora no século XXI, talvez nos caiba fazer princípios gerais que orientem a atividade jurisdicional para que depois o legislador possa dar uma resposta adequada a fenômenos que já têm contornos mais definidos. Doutora Laura, a senhora acredita que o uso da inteligência artificial é motivo de preocupação para os trabalhadores, para o ser humano? Eu acredito que ela traz essa tecnologia, ou como muitos colocam, como uma família de tecnologias, que pode trazer muitos benefícios e já traz muitos benefícios. Então, se a gente for pensar hoje, o nosso mundo, que a gente conhece, ele foi transformado radicalmente pelas inovações tecnológicas desse século e do século passado. Então, eu acho que talvez seja até difícil a gente se pensar fora desse contexto tão inovador. E eu acho que essas tecnologias todas trouxeram grandes benefícios. E mais do que isso, eu diria que, se a gente pensa em toda essa transformação digital, você tem hoje novas formas, inclusive, de exercícios de direitos fundamentais propiciados pela evolução tecnológica. Então, isso dando um passo um pouquinho atrás, pensando que hoje temos formas diferentes de se comunicar, de nos manifestarmos, de protestarmos. Então, eu diria que hoje, em grande parte, o nosso mundo é conformado pelas novas tecnologias, por essa inovação. Inovação é essa que permite e garante o exercício, o que pode garantir o exercício de direitos fundamentais. Mas essas mesmas inovações também trazem riscos. Então, eu acho que a gente tem que ter sempre essa, talvez, essa compreensão dual, porque isso é o mundo no qual a gente vive. E o direito, ele pode tanto mitigar riscos, a gente pode usar essas tecnologias de regulamentação, normativas, esses instrumentos normativos para mitigar riscos, mas também para conformar essa tecnologia, de modo que a gente possa exercer esses direitos por meio deles. Então, talvez, para sair um pouco do plano tão teórico, quando você perguntou em relação a se é sempre possível ou se é possível ter uma maior discriminação ou, inclusive, um aumento em relação à exclusão social, esse risco existe, certamente, se a gente não tiver nenhum tipo de regulação ou se o uso for indiscriminado de bases de dados, sem nenhum tipo de controle, porque, de fato, é possível que você concretize, talvez, eu diria, congele alguns parâmetros e se esses parâmetros que se perpetuem no tempo, de fato, forem parâmetros discriminatórios ou excludentes, você tende a aumentar a exclusão, certamente. Por outro lado, com uma regulação adequada que mitiga esses riscos, você pode, inclusive, ter uma maior inclusão em determinados aspectos. Então, eu acho que a regulação, ela pode, sim, ampliar os benefícios do uso dessa inteligência e mitigar os riscos e danos que podem vir a ser causados por esses sistemas. E, na sua opinião, doutor Fabrício, a inteligência artificial é ou não uma ameaça ao trabalhador? Bom, de novo, é um instrumento, né? É um instrumento e a maneira como ele vai ser utilizado, obviamente que, como o ministro bem colocou, a legislação e o direito, eles são reativos, né? Ou seja, é preciso observar as práticas que hoje são realizadas na sociedade para se buscar, de alguma maneira, antever cenários futuros e, assim, promover regulações que sejam equilibradas e que sejam correspondentes à necessidade do cidadão. Eu penso que a tecnologia, antes mesmo de falar em inteligência artificial, ela sempre vem em benefício do cidadão, benefício da humanidade e precisa ser sempre ponderada em relação aos seus limites, porque nem tudo aquilo que é concebido por um propósito é utilizado sempre para aquele propósito. Há mudanças de finalidade no tratamento dessas tecnologias. E aí vem a regulação para estabelecer os parâmetros e os limites e a responsabilidade, seja o modelo que for. Então, eu penso que não vejo motivo para preocupação, vejo motivo para atenção, observar o desenvolvimento das tecnologias e como o direito e a legislação correspondem, especialmente na posição do Poder Judiciário, que é quem mais rapidamente resolve os conflitos sociais e quem tem, de fato, o papel de assim proceder. O legislador, enfim, na sua morosidade típica do desenvolvimento dos sistemas jurídicos brasileiros, busca dar alguma resposta, mas, sem dúvida, o Judiciário acaba criando acomodação e muitas vezes influenciando os passos seguintes do próprio legislador. Então, eu vejo mais como um sentido de atenção do que de preocupação. E o senhor ministro, também é motivo de atenção, de alerta, como o doutor Fabrício falou, o uso da inteligência artificial em substituição ao trabalhador, ao ser humano? Sem dúvida, isso será objeto de muito debate, como já tem sido em alguns casos. Em algumas atividades, se imagina que possa haver a substituição ou a mudança de atividades profissionais completamente, mas, em quase todos os cenários que se estuda, pelo menos no passado, esse aumento de produtividade trazido pelo uso da tecnologia acabou também gerando uma requalificação daqueles trabalhadores que eram dedicados a outra atividade. E, com isso, nós temos experimentado, até agora, um crescimento de bem-estar social que é palpável e visível, não apenas nas sociedades mais afluentes, mas em todo o mundo. Cabe, obviamente, ao legislador ter a sensibilidade para equilibrar esses interesses que muitas vezes estão em conflito, mas que quase sempre convergem para uma melhor do bem-estar da sociedade como um todo. Força o criador a superar a criatura, digamos assim, né, ministro? Inclusive, por favor. Não, de fato, a inteligência artificial é objeto de filmes, livros, de ficção científica, onde se cogita até que ponto vai a inteligência artificial, até que ponto é possível a interação do ser humano com a ferramenta, sem que a criatura se torne o criador e ameace a própria existência do ser humano enquanto tal. Estamos longe disso, esperamos que isso não se realize e que esse valor a que me referi há pouco, que a tecnologia exista para a promoção do ser humano, continue sempre no centro das preocupações de todos os usos da inteligência artificial. Ministro Cueva, o Superior Tribunal de Justiça, exemplo, está avançando com o uso da inteligência artificial nas rotinas da corte, e, claro, em favor do jurisdicionado, dos cidadãos que se utilizam de alguns serviços disponibilizados pela Corte Superior. Além disso, o STJ também tem parcerias firmadas com outros tribunais para ampliar as facilidades trazidas com a IA. Então, para finalizarmos a nossa conversa, eu gostaria que o senhor ministro Vilas Boas Cueva pontuasse o que o Tribunal da Cidadania está pondo em prática com essa tecnologia. No Brasil, já o uso intenso de tecnologia no direito há algum tempo, com a digitalização dos processos, com o uso de algumas ferramentas tecnológicas que acabaram por mudar a função que antigamente era muito laboriosa de autuar o processo cartáceo, o processo de papel, o processo físico, que precisava ser transportado, e tudo isso precisava ser armazenado, triado, classificado. Hoje, já há algum tempo, é feito de maneira eletrônica e, aos poucos, vão sendo incorporados instrumentos de automação do processo. Nós estamos nessa fase de automação de atividades processuais, o que tem auxiliado muito, aumentou muito a produtividade do Poder Judiciário no Brasil, sem dúvida, e, obviamente, não chegamos ainda a um estágio no qual a inteligência artificial auxilie de maneira mais palpável a atividade decisória, decidiu o conflito. A prestação jurisdicional ainda não foi afetada por essa inteligência artificial. Há estudos de que seria possível, num futuro não muito distante, criar um mecanismo de inteligência artificial que, por exemplo, dentre outras alternativas, criasse modelos de justiça preditiva com base no que já foi decidido, trazer ao magistrado que vai decidir uma paleta de opções possíveis ou uma jurisprudência consolidada. Isso teria o benefício óbvio de evitar a chamada jurisprudência lotérica e fazer com que o jurisdicionado tivesse uma resposta mais uniforme para o mesmo tipo de demanda que ele traz ao judiciário. Mas nós estamos ainda longe disso no Brasil e no mundo. Há muita especulação. Nós temos, como dito ainda, mecanismos de automação que aumentam a produtividade e modificaram completamente o trabalho de secretaria, aquele trabalho preparatório da atividade jurisdicional, sem que, até o momento, a atividade jurisdicional tenha sido afetada. esperamos sempre que o ser humano esteja por trás e que não cheguemos ao ponto de ter no computador um oráculo que vai dizer como deva ser decidida aquela questão. O ser humano vai ser a última raça e vai continuar a decidir. É o que a gente espera. Assim esperamos. Bom, muito produtiva essa nossa conversa de hoje desde já. Espero que vocês tenham êxito nos trabalhos dessa comissão, os senhores e a senhora tenha êxito com os outros 15 integrantes dessa comissão de juristas responsável por elaborar sugestões para esse marco legal sobre inteligência artificial. Pessoal, é isso. Você entendeu direito hoje sobre a regulamentação do uso da inteligência artificial no Brasil e como será direcionado o trabalho da comissão de juristas responsável por elaborar normas acerca do tema. Nós conversamos com o presidente dessa comissão, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Vilas Boas Coefa, a quem eu agradeço a participação e a disponibilidade de conversarmos hoje no Entender Direito. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer os trabalhos da comissão. Nós também agradecemos a participação da relatora dessa comissão de juristas, doutora Laura Schertel-Mendes. Muito obrigada, doutora. Que agradeço. Outro convidado de hoje foi o advogado e professor Fabrício da Mota Alves, que também integra a comissão de juristas. Muito obrigada, doutor Fabrício, pelos esclarecimentos. Obrigado. Pessoal, eu fico por aqui. Vale destacar que o Entender Direito está na programação da TV Justiça, da Rádio Justiça e no canal do STJ no YouTube, além das plataformas de stream de áudio de sua preferência. A gente se encontra. e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto